Ouçam ventos, a princesa vai de fato, crescer com graça e a beleza, e ser amado por quem eu conheci, mas, ao pôr do sol do seu décimo sexto de metade, ela espetará o dedo no fuso de uma rota de piada, e então o queira é no solo da morte, a princesa vai, poder a verdade, o seu solo não sofre, mas somente por um beijo de amor. Essa é a maldição, que já não foi a frente, nenhum poder na terra pode mudar.